Tô aqui com o xarope que eu fiz com as flores do aça-peixe, né? Já mostrei aqui em casa a minha arvorezinha, na frente de casa toda florida. As abelhinhas adoro. E é uma planta medicinal também, né? É bom pra gripe. E daí eu fiz o xarope, eu vou mostrar aqui. Então, aqui vou colocar um pouquinho. Do xarope. E um pouquinho de água com gás. Vai ser aqui o nosso refrigerante natural, né? Fica bem interessante. Então, vou experimentar aqui o meu xarope de aça-peixe. Então, uma delícia. Refrescante aqui. Xarope de flores de aça-peixe. Quem quiser saber mais, entra no meu blog, que tem lá a receitinha. Do xarope de flores de aça-peixe. O xarope de flores de aça-peixe. Mas visualiza adoro também. Entendido com o serviço.